Esse é o Ancapsul e nós vamos falar aqui sobre os esquerdistas que continuam não entendendo as redes sociais e agora estão acusando aqui. Olha a narrativa do cara, o cara está dizendo que as redes da direita são grandes porque tem muito investimento, que tem pessoas muito ricas investindo nas redes da direita e coisa e tal, quando é exatamente o contrário. O que você vê, todas as grandes empresas do Brasil, todos os grandes bancos, todo o pessoal rico, toda a elite aristocrática brasileira é esquerdista, é socialista até o osso, chega a ser impressionante como agem a favor da esquerda. É só ver o sucesso aqui no Brasil do Sleeping Giants que consegue cancelar um monte de gente da direita e não cancela ninguém da esquerda, como assim? O investimento, todo o dinheiro todo está no pessoal da esquerda, né? Como é que acusam esse negócio? A gente tem que ver duas coisas aqui. Primeiro, o quanto que eles estão errados, porque eles não entenderam de onde é que vem isso daqui. E segundo, a narrativa que eles querem criar para ajudar as páginas da esquerda. Então vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba ancapsubot. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Rogério Tomás Júnior aqui, que é um jornalista, fez um post aqui falando justamente sobre, olha só, das 20 maiores anunciantes da meta do Facebook e Instagram, nos dados dos últimos 90 dias, três são páginas da extrema direita. E aí a primeira coisa que ele fala aqui é muito estranha, porque o que ele coloca nessa lista aqui, né? Brasil Paralelo gastou 1 milhão e 124 mil reais em anúncios no Facebook, né? A revista Oeste gastou 600 mil reais aqui. E aí ele marca o terceiro blog, que seria de direita, né? Aqui é a Marina Gonzalez. E eu não sei se ele se deu o trabalho de ver isso, mas a Marina Gonzalez é uma ginasta espanhola e que ela tem uma atuação muito forte nas redes sociais, sociais, então ela tem feito muita propaganda. Então hoje ela é ginasta ainda, trabalha como ginasta na equipe espanhola, mas ela tem também uma carreira como influencer digital. Não tem nada a ver com política, né? Marina Gonzalez, essa moça aqui, não tem absolutamente nada a ver com política e, no entanto, o cara quer fazer o ponto dele de qualquer jeito, né? Então ele puxou ela aqui, certamente não conhece ninguém, não sabe de nada e precisou botar ela para poder fazer esse ponto dele aqui, ó. Somadas as três superam o volume investido pelo governo federal. Repara que só superam se você incluir a Marina Gonzalez, que não é página de direita. Mas, mesmo assim, qual que é o problema aqui? Por que que esse pessoal não entende aqui? Ah, que tem doador por trás. Não tem doador por trás. O que tem no pessoal do Brasil Paralelo é justamente o esforço coletivo. Um monte de gente assina Brasil Paralelo e isso dá dinheiro para os caras. Os caras realmente ganharam muito dinheiro. Por quê? Porque eles atenderam o filão das pessoas conservadoras aqui no Brasil. A mídia aqui no Brasil é totalmente de esquerda. Todos os grandes jornais são de esquerda. O público de direita aqui no Brasil, o público conservador, estava desassistido. Não tinha um jornal, não tinha uma revista, um negócio para produzir mídia para eles. O Brasil Paralelo atendeu. Esse negócio capturou um mote do mercado. A mesma coisa a Revista Oeste também está fazendo um sucesso danado, porque é das poucas mídias que tem no Brasil que realmente é de direita, é mais conservadora. Nem é, nem diria que é de direita. Aliás, esse é o caso também do Brasil Paralelo. Não é tanta coisa assim de direita radical, não. Eles têm um posicionamento mais conservador e coisa e tal, mas não é nada absurdo. O que o pessoal está reclamando aqui? O pessoal está reclamando por quê? Porque eles sentem uma concorrência desse pessoal muito grande. Mas essa concorrência não deriva do investimento. O investimento ajuda? Evidentemente que sim. Você fazer propaganda ajuda. Sempre ajuda a captar clientes, né? Mas a grande força da internet ainda é o crescimento orgânico. É você justamente conquistar as pessoas mostrando a qualidade do seu trabalho. Foi como o Brasil Paralelo cresceu. Ela justamente mostrou o trabalho dela. É um grupo pequeno de jovens lá do sul que identificaram o nicho da direita do conservador. É o que eu falo pra vocês. É a maior parte do povo brasileiro. O povo brasileiro, ele é conservador, ele é de direita, ele é muito religioso no final das contas. E era um povo que estava desassistido. Por quê? Porque a mídia esquerdista brasileira toda tentava puxar o pessoal pra esquerda, né? É o que a gente tinha em 2010. Por que o país era tão de esquerda até 2010? Justamente porque você tinha uma mídia que puxava as pessoas pra esquerda. E só tinha isso. Não tinha uma alternativa, né? Agora você tem alternativas. E aí o pessoal prefere ir pro lado que se encaixa melhor, se sente melhor, né? E vamos combinar. O conteúdo do Brasil Paralelo é muito bacana. Eu não concordo com muita coisa que o Brasil Paralelo fala, tá? Eu não sou conservador, eu sou libertário. Mas eu gosto muito do conteúdo deles. Tem conteúdos excelentes ali. Enfim, aí ele fala aqui, sem apresentar nenhuma prova, que por trás dessa rede de extrema-direita... Primeiro que, de novo, extrema-direita? Não tem nada de extrema-direita aqui. Estão bilionários no Brasil e no exterior. Mas nunca. Todo pessoal rico é de esquerda. Isso é natural. O pessoal rico, eles são contra a mudança do status quo. Então eles automaticamente são de esquerda. Por quê? Porque a esquerda é a favor daquele negócio. Um Estado grande que o pobre deixa de ser pobre, que a mobilidade social é controlada pelo Estado. O Estado dá dinheiro pro pobre crescer na vida. E só. Então, ou seja, no final das contas, o socialismo ajuda quem quer manter o status quo. Eles dizem que não. Eles dizem que é... a gente é revolucionário, é socialista e coisa e tal. Mas não. Se você parar pra pensar, é exatamente isso. Fazer o pobre crescer através do Estado é controlar o crescimento do pobre. O livre mercado, por outro lado, faz coisas desse tipo. O Brasil Paralelo teve um produto bacana, um produto que ameaça o status quo, que ameaça as mídias tradicionais por aí. Por quê? Justamente porque no livre mercado, no capitalismo, você tem mudança social, você tem abalo do status quo. Uma pessoa que tem uma boa invenção consegue ir lá pro topo. E a pessoa que tá lá no topo, que hoje é rica, pode cair numa dessa. Então é por isso que o pessoal tende ao socialismo. Quanto mais rica a pessoa, mais ela tende ao socialismo. E aí ele fala aqui, não porque promoção de teses fascistas, neoliberais e coisa e tal. Dinheiro de atividades ilícitas. Cara, a gente fala um negócio realmente um absurdo. O cara não tem prova nenhuma disso, né? Tá inventando essa história toda aqui. Mas olha só, qual que é o motivo da narrativa dele aqui? A guerra é extremamente desigual. Nas redes da esquerda, salvo exceções, a regra é construção pessoal e autopromoção. Tem muita rede grande da esquerda também. Tem o pessoal grande lá, Meteoro Brasil, alguma coisa assim. O pessoal bota dinheiro nesse negócio. Mas sabe qual é o problema da esquerda? O problema da esquerda é que na internet você tem todas as opções possíveis. Então só o pessoal de esquerda vai assistir as porcarias da esquerda. E aí por mais que seja bem feito, por mais que faça propaganda, eles acabam não atraindo muita gente. Por quê? Porque a esquerda é minoria no Brasil. A esquerda é uma minoria muito pequena no Brasil no final das contas. Eles têm uma representação desproporcional exatamente por quê? Porque a mídia é muito esquerdista, porque a elite aristocrática brasileira é muito esquerdista, porque toda televisão é esquerdista, todo jornal é esquerdista. Por isso a esquerda parece muito grande no Brasil. Mas se você olhar realmente em termos de povo, é pouca gente. Aí ele tá reclamando aqui, né? Olha o que ele tá querendo aqui. Desde 2020 eu defendo a criação de um fundo coletivo que financia a mídia progressista. Ou seja, ele quer dinheiro do governo pra alavancar a mídia progressista. Ele quer dar dinheiro pra galerinha da esquerda, né? No final das contas é sempre isso, né? Usar o peso estatal é o que quer esse pessoal, quer usar o peso estatal pra dar dinheiro pra galera, pra amizade lá, pro pessoal da turma, né? E aí ele falando aqui que não, que o Lula teve não sei quantos milhões de votos no ano passado. Mas o Lula não tem esse apoio mais nem fudendo, tá? Não sei como é que ele teve esse monte de votos. Depois o pessoal explica como é que chegou esse jabuti no alto dessa árvore aí, mas duvido que ele consiga arrecadar esse dinheiro que ele quer aqui pra dar pra mídia lá. E o grande problema é esse. Você consegue fazer campanhas como a Brasil Paralelo, a Revista Oeste, quando você tem um público grande que é conservador, que gosta das teses, mas que não conhece aquele veículo. Então aí funciona a propaganda, porque você tá fazendo a propaganda, o pessoal olha aquilo ali e ela se identifica, gosta do produto e começa a usar. O problema da esquerda é diferente. A esquerda não tem público. O pessoal não gosta da esquerda. Então não adianta fazer propaganda que não vai avançar nada, né? É melhor deixar eles fazerem até, porque não vai ter diferença mesmo. Não vai fazer diferença mesmo, né? Chega a ser engraçado. A Revista Piauí tá reclamando disso também. É o que eu falo pra vocês. O pessoal esqueceu que o seguinte, na era da informação centralizada, de fato, quem investia mais em propaganda crescia mais, porque esse era o único caminho de você crescer, né? Não tinha outra alternativa. Agora, na informação descentralizada e distribuída, a coisa muda. Porque o principal fator de crescimento é o crescimento orgânico. É a pessoa que vê um vídeo seu por acaso, alguém manda um vídeo pra pessoa por acaso, ela gosta do conteúdo, passa a assistir, passa a ver. Então é isso que dá o crescimento hoje em dia. O que importa hoje é você falar a coisa que a pessoa consegue perceber como verdadeira, consegue entender e como sendo razoável com ela, com o pensamento dela. E tem que ser autêntico também. É o que eu falo. Seria muito fácil pra mim fingir que sou conservador pra ganhar mais um monte de seguidor. Tenho certeza que muita gente não gosta de alguns comentários que eu faço aqui, justamente porque eu não sou conservador. Ah, os garotos lá da Universidade de Medicina, lá que fizeram a brincadeira na hora do jogo de handball. Ninguém reclamou. O negócio foi lá em abril. Pô, o pessoal, na minha sessão de comentários, estão me xingando. Que absurdo. Vou sair deste canal. Que absurdo. Alunos. Cara, alunos, crianças. Tavam brincando ali, porra. Ah, foi uma brincadeira errada? Foi. O nego tá querendo prender os caras por conta disso. Mas enfim, eu sou eu. Não tem jeito. Na internet é pior ainda se você for inautêntico. tentar fingir que você é alguma coisa que você não é. Eu não sou conservador. Eu sou libertário. Eu acho que essas coisas assim não tem que botar o peso do Estado de forma nenhuma. Aliás, peso do Estado não serve pra nada. Mas o pessoal aqui tá preocupado. Por conta disso, eles veem essa preocupação. Aqui, eu falei nessa coluna do Merval Pereira no outro vídeo, do Bolsonaro precisar ser preso. Mas o curioso que ele fala aqui embaixo, olha só. Aqui, ó. Bolsonaro é um caso mais grave porque as milícias digitais estão mobilizadas. Repara a preocupação. Por que eles batem tanto no Bolsonaro? Exatamente porque eles não conseguem atingir as pessoas. Houve uma época que a Rede Globo, quando batia no político, o político sumia. Desaparecia no ar. Porque simplesmente não tinha ninguém pra defender o cara. Não tinha nada. Eles podiam fazer a acusação que eles quisessem, que pronto, não acabou. Agora, na informação descentralizada e distribuída, sempre vai ter o outro lado. Sempre vai ter outras opiniões sobre aquele assunto. E é bom que seja assim. Isso é mais próximo de justiça do que a situação em que quem é imprensa não gosta tem que sacrificar. Então, é essa a preocupação dele. Por isso que eles querem prender Bolsonaro. Bolsonaro não é mais presidente. Então, como é que ele tem milícia digital? Por quê? Como assim? Ele não tem, cara. O contrário que acontece é o povo que apoia o Bolsonaro. O Bolsonaro pediu PIX, o pessoal do Odeu, mais de 17 milhões, pra você ver quanta gente que tá disposta a ajudar Bolsonaro. Não é o contrário. Não é Bolsonaro que faz a pessoa ficar a favor dele. Essa lógica era a lógica da informação centralizada, quando você pagava propaganda. Agora é diferente, né? Repara que o pessoal não tem jeito, cara. E a preocupação deles é essa. A preocupação deles é que eles achavam que tirando Bolsonaro do poder, acabou. Agora vai todo mundo amar Lula, né? É, não, não vai, meu amigo. Ninguém vai amar Lula. Cada vez menos gente gosta do corrupto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.